A Polícia Rodoviária Federal registrou na manhã deste domingo um atropelamento seguido de capotamento. Aquele trecho da BR-104, já no município de Branquinha, na região aqui do Caípe 2. O nosso telegrafista vai mostrar o trajeto do carro, um Fiat que vinha com três ocupantes, sentido Niel dos Palmares, Maceió. E nesse trecho aqui da BR, se depararam com uma mulher que, segundo informações, apresentava distúrbios mentais. Essa mulher, por sua vez, teria se jogado na frente do veículo, que tentou ainda se livrar do atropelamento, mas, infelizmente, veio a colidir com a jovem. A mulher tem 23 anos, por volta de 23 anos, segundo informações. Olha só, resquícios do impacto violento. Você observa que ainda tem pedaços aqui de vidro do automóvel. Você observa também aqui, um pouco mais à frente. Olha só, restos da carenagem também do carro, que seguiu. A vítima caiu um pouco mais à frente. Nesse local aqui exato, a mulher teria caído, já atropelada. E o carro, infelizmente, não pôde se livrar. Esta mulher, já por outras vezes, teria feito a mesma coisa. A equipe do Corpo de Bombeiros prestou o socorro, junto com uma outra equipe também do SAMU, auxiliando. E, neste local, a mulher teria caído. Muito sangue ainda, aqui nas margens da BR-74. O carro tentou frear, mas olha aqui, olha as marcas da frenagem. O Vanderson vai mostrar para você. E foi esse trajeto aqui que o carro percorreu. Saindo da pista, vindo parar lá embaixo. Olha as marcas do pneu. Impressionante aqui. Segundo informações, o carro não vinha em alta velocidade, mesmo porque um pouco mais à frente tem uma curva. A velocidade estava reduzida, mas, mesmo assim, foi impossível se desviar desta mulher que se jogou na frente do carro. Com imagens de Vanderson Paz, apoio técnico de Gustavo Lopes, Melk Marques, para o portal BR-104. E aí E aí E aí